I don't know where she came from Kind of turn me upside down I just don't know what to do I wanna spend the night at hers And bring one of my t-shirts So it smells... Estamos quanto de temperatura aí, amor? 25 graus 25? É Já abaixou, né? Já estava finta agora, 29 agora Saímos de 30? É A fila estava 31 Meu Deus Estamos em busca de temperatura mais baixa Aí nós viemos pra onde? Vemos pra Serra, né? Vemos pra Serra Catarinense Vamos ver se a gente descobre um lugarzinho ali em Alfredo Wagner E aí E aí E aí E aí Já chegamos aqui em Alfredo Wagner Não tem nem sinal de internet Vamos ver se a gente acha o local aí Ô, Rico, toma cuidado aí, né? Rico tá aqui apanhando Araçá Estamos aqui na beira do rio, ó Apanhasse aí, Rico, deixa eu ver Olha, cheio de Araçá Olha que coisa linda Estamos quase chegando aqui na entrada da cachoeira Na entrada da gruta, na verdade, né? Que a gente achou que era lá em Alfredo Wagner Só que não é Pertence a Alfredo Wagner, mas a entrada é outra Ah, deixa eu apertar aqui, será? Ali, a cachoeira da gruta Ah, tá aqui, ó É 5 km de estrada de chão Então, vamos lá, cara Vamos lá, galera Vamos lá, gente Vamos lá, cara Então galera, chegamos aqui no destino, na gruta do Poço Seto, na Lomba Alta, que fica na Lomba Alta. Mas qual é o município? Alfredo Wagner. Fica em Alfredo Wagner, vocês virem a nossa trajetória até aqui. Acabamos de chegar aqui, agora a gente até fica uma surpresa, porque paga para entrar lá. Paga 10 pilas. Até a gente disse assim, eu pago o meu, tu paga o teu. Eu até achei que era gratuita, mas 10 pilas com certeza está valendo. É, que a gente deu uma pesquisadinha, parece ser uma gruta muito bonita. Então a gente vai visitar lá agora. Aqui é o lugar que a gente ficou. A gente parou aqui. Ali é a entrada da cachoeira. Aqui é a entrada. Ai, pior que as formigas. Ai, tem um balanço rico. Acho que primeiro a gente tem que pagar ali, né? Acesso a gruta. 10 pilas por pessoa. Ai, isso nem que me pegou. Nossa, aqui é a entrada da gruta Ai, Rico, que lindo Vamos em direção à gruta Cebola aí pra vender E que a mesa já canta Vamos lá 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 Amém. 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 Agora a gente está descendo aqui para ver a cachoeira da parte de baixo. Vamos lá, o rico já está lá na frente. Amém. 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 O verde de água gelada Então galera, acabamos de chegar aqui no carro Foi um passeio top, né amor? Foi, já é muito bonito 10 pila, né? 10 pila, muito bonito A trilha é bem fácil de acesso E a cachoeira é linda A cachoeira e a gruta, né amor? Mas aí, chegamos mais ao final de um videozinho aí Quem gostou, desceu Joinha pra nós Falou, até o próximo Tchau